Menininha aqui é bom de boca, viu menininha aqui Ei, ei Era ele, o Jorge Bora, olha aqui, olha O rango aqui está top dos top, viu Tome Ah galera, deixa eu falar para vocês uma coisa Vocês lembram ontem que eu perguntei no Instagram Que bicho é esse, que passarinho é esse? Olha lá, sabe o que é? Um monte de gente respondeu Olha lá, olha Esse ali É o famoso Tisil Tisil Para quem não sabe Pode ser que em alguma região seja conhecido como outro nome Tisil 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 Tisil